Música 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 Eu sou o livro de todo o Brasil que acompanha nosso canal Armazém do Acordeon Bora lá, vou apresentar aqui pra vocês Música Essa beleza de acordeon Essa é uma máquina de som Pra quem não conhece, essa é uma galante em quarta de voz no teclado Com uma ressonância, a famosa super dominator Quinta de voz nos vai Olha só Dá até vontade de aprender a tocar, pessoal Esse é um instrumento Tem um som bonito Aveludado Harmonioso Teclado super macio Não bate sapatilhamento Instrumento todo original Até a mala do instrumento, pessoal, acredito que ainda seja a original dela Tô de frente a uma janela aqui, o sol hoje tá um pouco forte Pessoal, essa é a mala dela, olha que bacana Vem dos Estados Unidos, dentro dessa mala, acredito que seja até a original Mas pensa num som bonito Eu convido você a acessar o site da nossa loja armazém do acordeon.com.br Lá vem o telefone, pode me chamar Ah, Silvio, pra que acessar o site da loja? Olha, lá no site você vê umas fotos dela bem bacanas Inclusive eu coloco ela dentro da mala, deitada em pé sobre a mala Sabe, umas fotos bem bacanas mesmo pra você visualizar E além de ter as fotos na parte interna dela Tá no Mercado Livre, tá no LX, tá no Facebook Mas o melhor local pra você visualizar é o nosso site Armazém do Acordeon E ficamos aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais Vamos mostrar aqui o timbre de voz que o instrumento tem Esse é o harmônio Certado Teclado super macio, aquele riscadinho amarelinho Esse é o clarinete É só conferir a afinação do instrumento, tudo Nenhuma palheta presa, entupida, quebrada, muito menos Agora É o aboé Deixa eu falar aqui, olhando no seu olho um minuto Essa acordeon, pessoal, tem voz frontine, né? Pra quem não sabe Toda galante original de fábrica Ou ela tem que ter voz morlac ou frontine Os últimos 10 anos de produção da galante Foram feitas com voz frontine Que é o caso dessa aqui O seu Giovanni Morlac Que era o proprietário da galante O irmão dele Altino Morlac Que fazia as vozes, né? Das primeiras galantes Durante uns 30 anos Só o time que fazia Ele faleceu Aí o seu Giovanni Que era o proprietário da empresa Produziu mais 10 anos de galante Depois da morte do irmão Que ajudava na fábrica Eu falo isso, pessoal Eu tenho um pouco de conhecimento Sobre a galante Sobre a fábrica, né? A história da galante Depois da morte do irmão Do seu Giovanni Ele Ele usava as vozes frontine Mas que eram Praticamente as mesmas vozes, né? Porque a família do O seu Altino Vendeu pra uma outra família Que tinha o sobrenome de frontine Aí continuou a produção Da Morlac No mesmo local Só que mudaram o nome, né? Ao invés de ser Morlac Passou a ser frontine Pra mim não tem diferença Bom Uma ressonância Pra quem Não conhece Que é um dos melhores instrumentos Feito em todos os tempos É a galante Não só a super dominator, né? Mas tem a galante Com dupla ressonância Tem ela em quarta Polifônica Tem muitas aqui na loja É um som diferenciado Quer que você segura aí E assiste esse vídeo Até no final Pra você ver um pequeno vídeo De dois pra três minutos Que eu fiz Só da parte interna dela Vale a pena Só pra você ver o estado De que tá o instrumento Musicamento Que é o principal do instrumento É o musicamento Você vê a originalidade Que tá o instrumento O instrumento aqui tem Pessoal Esse aqui tem 60 anos Que foi fabricado Pra quem não sabe As mais antigas São as melhores Desde que esteja assim É que não adianta ser antiga E se tiver toda detonada Obviamente Não vai ser melhor Do que as novas Que tem hoje Mas se tiver assim Pode fechar o olho E comprar Isso aqui Quem comprou nova Na época Ganhava 10 anos De garantia Hoje qualquer cordão Que você compra Lá em Castel Fidardo Na Itália Você não comenta Esse vídeo Algumas É um ano De garantia Outras São seis meses De garantia Por que que a chinesa É ruim? Porque é três meses De garantia Só Então Boa demais Assiste o vídeo Lando finalzinho Só da parte interna Dela Vamos continuar Aqui agora Mostrar o restante Dos timbres Aqui pra vocês Que vale a pena Eu parei no Oboé Agora é o Bão do Neu Eu não sei tocar Nada Aqui é uma simples Apresentação Dos timbres De voz A gente faz Um pequeno Comentário Um pequeno Comentário Sobre o instrumento Acredito que seja Interessante Pra quem quer Comprar Ouvir Alguns detalhes Do instrumento Esse é o Baçom É o mais grave O baçom Fica dentro Da caixa De ressonância Esse é o acordeon Olha o violinho Linda De ressonância Esse é o natural Olha que somzão Mais importante Quem gosta da galante Pessoal É um acordeonista Que nós temos aqui Na nossa cidade Chamado Luiz Conceição Um dos pioneiros Dos pioneiros Da época Travou com várias duplas Do Brasil Ele tem uma galante Super dominator Como essa Pessoal Tem 63 anos Que ele tem ela Se você quiser visualizar Digita no youtube Velha Figueira Com Luiz Conceição 63 anos Que ele tem Todos os sucessos De Silveira e Silveirinho Foram gravados nela E outras mais Outros grandes sucessos Brasil afora Olha o órgão Isso é uma pouca Pículo Aqui agora Ela repete Né pessoal Esse é o Oboé Que é o mesmo Desse aqui Esse é o Bandoneó Esse é o clarinete E esse é o Harmonio Aqui o que eu falo É toda a quarta de voz O máximo de combinações Que ela pode dar São 11 timbres Essa aqui tem 15 registros Pessoal Mas 4 são repetidos Né Isso aqui é só A questão de estética Mesmo Ela fica mais encorpada Mas os 4 primeiros São iguais Aos 4 últimos Todas são assim Natural Vamos aqui nos baixos Agora Isso é o natural Olha o fole Olha o fole do instrumento O sol está batendo Nela aqui pessoal Mas se eu chegar Para cá um pouco Olha o fole pessoal Todo original Que maravilha De instrumento Vamos começar No primeiro Aqui ó Esse é o mais agudo Semi-agudo Semi-agudo Médio-agudo O natural Semi-grave Pessoal Ela tem um painel Aqui É só a galante Que tem Não sei se dá Para vocês Visualizar De maneira Que você vai mudando Agora está na quinta voz Está vendo Tem 4 4 pintinhas branca É porque ela está No máximo Ela está em quinta de voz Agora está em terça de voz O primeiro De cima Aqui ó Está só Nas oitavinhas Está vendo Que só tem uma pintinha Deixa eu fazer Uma sombra Aqui ó Agora Duas vozes Agora terça de voz Agora quinta de voz Terça de voz grave Terça de voz grave Também Só a galante Tem esse painel Pessoal É bacana Esse painel Pessoal Olha só Que embaixaria maçosa Linda lindo O som do instrumento Afinação perfeita O que não é original No instrumento Pessoal É um kit de alça Personalizado Com o nome galante Detalhe Não é pintado É bordado Mandei bordar o nome Pessoal Olha só Aqui ó Bordado O nome galante Novinha alça Protetor Novinho Novinho Deixa eu tirar Esse protetor Aqui Você vê como Está debaixo Do instrumento Olha só Eu fico de frente A janela Pessoal Então provoca Muito brilho Aqui tem o brasão Da galante O meio de Itali Olha as percalina Pessoal São originais O instrumento Foi pouquíssimo Tocado Então quem gosta De uma relíquia Essa aqui É a famosa relíquia Que maravilha O instrumento Não está eletrificado Olha só Não está furado Nunca foi furado Era um instrumento De colecionador Os fechinhos Todos originais Olha só Que bacana Ele embute Para dentro Aqui pessoal A galante É um instrumento Diferenciado Dos demais Olha só Que maravilha Linda Lindo instrumento Olha o teclado De pertinho Está fazendo reflexo Na janela Não tem jeito Mas está como novo Eu pesei ela Coloquei ela na balança Pesou 11 quilos E 400 gramas Teclado 48 e meio De tecla A tecla Bruto 52 Voz Frontine Todas originais Você vai ficar aí Com o vídeo Da parte interna Dela Você vai ver Que bacana De instrumento A originalidade Dos corinhos Das paeletas Não tem um granito De ferrugem Nada 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 Instrumento todo Original O que não é original É as alças Pessoal Que eu coloquei Nova personalizada Acredito que até a mala Está aqui do meu lado Até a mala Seja a original dela Linda Linda E um som Fantástico Quem comprar Vai levar uma relíquia Para casa Você vai ficar agora Com o vídeo Da parte interna Dela Só para você ver Que beleza Que está o instrumento Agora aqui pessoal A parte interna Da acordeon Começando pelo musicamento Da parte do teclado Quarta de voz Quatro castelos Olha só o estado Que está os corinhos As palhetas Sem nenhum granito De ferrugem Enceramento Todo original Do jeito Que saiu da fábrica Olha só Esses três castelos Fica da parte de fora E o basson Que é o grave Fica dentro do caçoto Ou seja Com uma ressonância Olha só pessoal Empalhetamento Que maravilha O enceramento Olha só Espetáculo O instrumento Está como novo Os corinhos Todos originais Olha a parte dos baixos Olha só Também o empalhetamento Todo original Parte mecânica Nos registros Bem macio Olha só Alça nova Está até com plástico Acabei de colocar Olha só Irá aqui do lado de cá Made Italy Só Olha o enceramento Olha só Que maravilha Essa tem a voz Frontine Madeira A alça De ombro Está no plástico Daqui a pouco Vou colocar Protetor novo Olha o fole Também original Sem detalhe Sem remendo Vou virar ele aqui Olha só Linda Linda Fole também Pessoal Todo original Nem as percalinas Não foram trocadas Olha o teclado Aquele teclado Riscadinho Olha só Dá um foco Aqui bem de perto Sem nenhum detalhe O teclado Está como novo 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 Sapatilhamento Todo original Do jeito Que foi feito Na fábrica Nada foi mexido Pessoal Olha a macia Essa que está Olha Essa é a de 15 registros Pessoal É a mais nobre É a top de linha A cabeceira Das galantes Super dominator A parte interna Três castelos Vai do lado de fora E o baçom Vai no caçoto Aqui dentro Olha a parte de trás Do instrumento É até um número De série aqui Um brasão Da galante Pessoal Posso falar para você Que esse instrumento Está como novo Olha a tampa Que maravilha Tampa linda Linda Olha só Dentro da tampa Que maravilha A mala dela Pessoal Acredito Acredito Que ainda Seja Até a original Dela Veio Do Estados Unidos Veio Dentro Dessa Mala Convido Você Escrever No canal Da loja No youtube Senta o dedo Sem dó Cutuca Escreve No canal Para você Não perder Os próximos Vídeos Aí a próxima Fama Fama Olha só Que maravilha O valor O valor dela Está no próprio Título do vídeo Enviemos para todo O Brasil Com frete grátis Para quem faz Pagamento à vista Mais um foco Aqui no musicamento Da parte do teclado Está como novo Instrumento Grande abraço A todos